Olá, bom dia, com esta paisagem linda. As vinhas estão super verdes. Não sei quando é que vai ser vinda este ano, mas talvez só no início de Setembro. Não sei bem. Mas já está tudo tão verde, já está tudo tão verde há muito tempo, mas agora já está a chegar o pico mesmo do crescimento das coisas. É tão giro ver isto. Eu gostava que as coisas ficassem verdinhas aqui no Outono durante mais tempo. Se bem que no Outono fica maravilhoso, com os campos todos coloridos, vermelho, amarelo, castanho. Fica tão lindo. Quem é que segue o Instagram e vê as fotos que eu costumo publicar no Outono aqui do Outono? São impressionantes. Aqui no YouTube também saem vlogs de Outono lindos. Hoje eu tenho-me apaixonada pelo Outono cada vez mais ao longo dos últimos anos. Este ano já descobri um sítio novo para passar, para ver, para tirar fotos. Acho que vai ser impressionante passar lá no Outono. E não sei porque é que já estou a falar disto, porque para mim o verão demorou tanto a chegar que eu gostava que eu durasse até Outubro. Então vamos ver como é que vai correr, mas eu vou aproveitar o verão ao máximo e vou continuar a partilhar tudo com vocês. Quero os dias mais sossegados em que eu estou em casa, não tenho vontade de sair, como tem acontecido ultimamente, não tenho saído sequer sozinha, nada. E também os dias de animação em que saio com amigos, piscina, rio, o que seja. Portanto, acompanho aqui tudo. Queria deixar aqui também uma coisa esclarecida que a maioria de vocês sabe, mas eu queria reforçar essa informação. Os vídeos que eu faço aqui no canal são vídeos da realidade. Eu não mostro 100% das coisas, porque senão seriam vídeos com 24 horas e não é isso que acontece. Então mostro pequenas fatias da minha vida, mas faço várias, várias partilhas mesmo. Partilho aquilo que eu posso e quero, óbvio, mas é a realidade. Eu não invento coisas para mostrar, não invento. Óbvio que quando alguma coisa fixa vai acontecer ou está a acontecer, eu quero partilhar, faço questão de mostrar, mas é a realidade. Eu não invento coisas que não se passam, não tento parecer algo que eu não sou. E é isso. Mas faço vários vídeos por semana, mesmo mostrando apenas a realidade, que para muitas pessoas é pouco e para outras é muito. Quem sabe, sabe. Mas faço tantos vídeos por semana porque as pessoas que me acompanham são maioritariamente pessoas adultas, com mais de 30 anos. E são pessoas que veem vídeos, não para terem puro entretenimento, mas para terem também companhia. Que foi uma coisa que eu vim a perceber ao longo do tempo. Daí o volume de vídeos ter aumentado, apesar do conteúdo ser o mesmo. Então, espero que gostem da companhia. E pelos números, pelas visualizações, pelos gostos, pelas mensagens, principalmente as mensagens privadas que me mandam. Porque lá está, o público sendo mais adulto é também um pouco mais reservado. Já tem outro tipo de pensamento. Então, recebo muitas mensagens privadas, principalmente no Instagram. O público que me segue gosta assim. E pronto, eu faço para a maioria do público que me segue, óbvio. É muito bom perceber que as pessoas entendem que a internet não é só uma mostra de pessoas a exibirem-se. Entendem também que há uma fatia de produtores de conteúdo que fazem e mostram assuntos sobre a realidade. Só. E é o que mais importa para mim. É que vocês entendam a minha realidade. Minha realidade no momento é esta. E é isto que eu mostro. Se entretanto mudar, eu mostro. E explico porque está a mudar. E muda. E é assim. Percebem? E pode ser que um dia que a minha realidade mude já não agrada a uma série de pessoas. E está tudo bem. Mas não vou deixar de mostrar a minha realidade. Que é a minha realidade. É isso. Está bem? Nem sei porque é que estou a falar isto tudo. Se vocês são tão adultas, maduras, sensatas. Mas às vezes é bom esclarecer e termos uma DR. Essa expressão não é muito usada em Portugal. Termos uma conversa. E é isso. Só isso. Está bem? Hoje, quais são os planos? Hoje os planos são limpezas, arrumação, mudar a minha cama e tudo mais. Adoro esses time-lapses. Adoro! De vez em quando faço. Também tenho que limpar o meu WC. Eu vou sempre limpando ao longo dos dias. Não sei se vocês fazem isso. Eu uso sozinha este WC, mas eu adoro ter tudo super limpinho. Então eu vou limpando para não deixar sujar. Então já limpei esta semana mais de uma vez. Mas agora vou limpar melhor. Mais ainda. E depois arrumar o meu quarto, limpar tudo. Provavelmente subir os tapetes todos aqui de cima. Essas coisas assim. E depois tomar um banho. Não sei se lavo o cabelo porque o meu cabelo está mesmo bom. Mas se calhar tenho que lavar. Acho que tenho que lavar. Ou não. Não sei. Ainda não sei o que é que faça. Mas talvez lavo o cabelo. Ainda vou ver. Ai, eu gostava tanto de experimentar aquele shampoo da Shoe Mura. Que me chegou. Que mostrei no vídeo anterior. Também queria tirar os bigotes. Tchau, tchau. 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 Vou agora secar o cabelo. Usei pela primeira vez aquele shampoo da Shoe Mura. com o extrato de arroz que é para reparar o cabelo e já percebi porque é que não veio nenhuma máscara nenhum condicionador o shampoo é extremamente cremoso faz uma espuma muito densa muito suave, cremosa mesmo incrível, acho que usei até um bocadinho de mais depois claro que enxago é muito bem o cabelo obviamente, mas bastava uma pequena quantidade para deixar todo o cabelo, e eu tenho bastante cabelo para deixar todo o cabelo muito cheio de espuminha boa foi uma delícia passar aqui no cabelo tem um cheiro muito quente, muito sexy adorei, adorei, vamos ver como é que o cabelo fica agora depois de secar, vou secar agora mas o uso, o shampoo em si delícia, delícia este aqui foi o shampoozinho que eu usei, deixa eu ver ai é tão giro, tão giro e veio lá da Beauty Quero agora vou finalmente secar o cabelo ainda não passei o creme no corpo porque fui logo a almoçar mas vou passar creminhos no corpo já viram, é a pele sem creminho ficar sem baça, sem graça, sem piada vou passar creminho, secar o cabelo passar se calhar só uma máscara de pestañas, mudar de roupa e depois vou à vila resolver umas coisas e vocês vêm comigo e depois vou ver o senhor Duarte vamos passear passear ou não mas pronto, de qualquer forma eu vou partilhando com vocês o que puder durante a tarde como sempre faço estes vidros aqui precisava de passar aqui o coiso de calcário que eu tenho, lavei tudo mas esqueci-me de passar aqui a cena dos vidros e devia passar vocês têm aí aquela coisinha que é assim uma cena, uma tira de borracha para escorrer bem a água dos vidros assim que tomam um banho ou o que é que fazem? para manter o vidro super limpinho é que eu tenho aqui um produto que é este que eu de vez em quando aplico que é um mistolim anticalcário ele é bom, ele é bom é só que eu acho sim que eu devo estar mais frequentemente para manter tudo mais limpinho e devia ter uma coisa dessas para tirar a umidade porque ficando com algumas pingas no vidro se elas secarem fica tudo manchado outra vez então essa serenina talvez seja muito útil quando é que vocês usam isso realmente faz faz efeito vou vestir este conjuntinho que está do avesso porque acabei de passar a ferro mas ele é muito giro já vesti algumas vezes ao longo deste verão ele tem um tecido que já é por si com vincas então eu terei as vincas maiores claro estes aqui ficaram até porque o tecido é giro por ser assim estão a ver? é muito, muito giro está do avesso está a arrefecer agora vou tratar do meu cabelo não me apetece maquilhar continuo sem maquilhagem talvez limpo um bocadinho aqui melhor a área a volta dos olhos e passo um bocadinho mais cara de pestanas mas só isso e o cabelo depois de secar ficou super molinho super suave foi muito fácil de pentear muito, muito, muito e pronto o cabelo já está praticamente seco por isso vou passar a chapa perfeito o cabelo ficou perfeito a sério parece que saí do salão passei a chapa e depois no fim passei o oleozinho também da Shoe Mura que é muito perfumado também tem um cheirinho muito bom coloquei só nas pontas um bocadinho ficou lindo o cabelo super disciplinado olha só este efeito estão a ver adorei adorei e como um shampoo super cremoso não senti necessidade de passar nenhuma máscara e não passei nada só lavei o cabelo uma vez com o shampoo ficou lindo gostei muito primeira utilização aprovada realmente os produtos do lado da Beauty Care são muito fixe e eles têm produtos para todos os gostos para todas as necessidades e como já vos falei no vídeo passado foi quando mostrei os recebidos eles dão aconselhamento lá no site ou através do Instagram vale mesmo a pena pronto agora já estou vestidinha já estou com o meu conjuntinho falta decidir o que calçar vou colocar umas coisinhas na mala e este é o look finalizado sandálias as puppies conjunto cheino muito cheiro que passei agora a ferro muito bonitinho tem cola assim em V estão a ver tem uma manguinha mas é crop e os calções são super simples eu acho lindo este conjunto para quem gosta de coisas simples mas gosta de andar fusquinha e o cabelo já está arranjadinho levo aqui uns óculos a mala acho que as sandálias aqui dão um toque mais glamouroso um pouco mas este tipo de conjunto está por usar com tudo dá por usar até com tênis sandálias rasas aliás já usei este conjunto com outro calçado super diferente deste muito mais casual e fica muito muito bonito e fica muito bonito e fica muito bonito Já cheguei a casa, cheguei bem cedinho e não me venham com dretas, que isto assim não é suficiente para arrojar a casa. Não é? Deixa os buraquinhos das persianas abertos. Não faz a menor diferença, tem que ser tudo aberto. E luz desligada, que é para não entrarem bichos, porque ontem fui comidinha por bicho. Ainda tomei uma bebidinha fresca, a esperar pelo Sr. Duarte depois de fazer aquilo que tinha de fazer na rua. Ainda passei no supermercado, mas não partilhei absolutamente nada com vocês porque estava cheio de gente. Agora, os sítios mais turísticos do país estão cheios de gente e não só, os sítios também que recebem mais imigrantes também estão cheios de gente. Então aqui no interior do país há imensos. E então estava muita gente no supermercado, até era para partilhar com vocês um bocadinho, por lá, mas eu gosto muito de ver vlogos no supermercado, então também gosto de fazer. Mas como estava muita gente, não fiz. Depois, levei a minha lancheirinha da Prozis com algumas coisas para lanchar. Não comi tudo, mas deixei algumas coisas lá em casa com o Sr. Duarte. E aqui eu coloco quase sempre uma coisinha assim de gelo, que ainda está gelada porque a saquinha sendo térmica conserva mais o frio, então isto não arrefece nem derrete tão rapidamente. Muito fixe. E também não comi isto. Este sinalzinho salgado, que é muito bom. E foi isto. Foi o último dia. Nada de mais. O meu cabelo está maravilhoso, tal como eu disse. Fiquei impressionada com este cabelo. Acho que até ficou mais liso do que costuma estar, tipo mais junto à cabeça. Há pessoas que adoram esse efeito. Eu gosto um bocadinho de volume, na raiz. Mas isto deixa o cabelo super lavado, super escorrido, super molinho. E é só shampoo. Não é máscara nem condicionador, que eu acho que a linha também tem. Mas o shampoo é mesmo muito hidratante e nutritivo, tal como promete. Faz exatamente aquilo que promete. E esta é só a primeira utilização. O cabelo não está pesado nem nada. Eu vou dizendo-vos também o que eu acho que eu, nos próximos dias, não é? Acho que é das melhores sensações. Uma pessoa a deitar-se numa cama lavadinha, completamente refrescada e lavadinha também. Ai, é tão bom. É isso e usar toalhas lavadas também. Ai, adoro. Gosto. Gosto muito. Mudava roupa da cama se não desse trabalho todos os dias. Estou a exagerar. Bom dia, senhor sábado. Como é que vocês estão, amor? Estava aqui a experimentar umas roupas, porque eu vestia estas calças, mas ficaram um bocadinho desconfortáveis. Eu queria usá-las para estar aqui em casa e tudo. Elas são muito bonitas ainda, mas usei-as durante tanto tempo, há uns anos atrás, que agora parecem velhas, mas não são. A cor está linda e ficam muito bem. Não interessa. O que é que acontece? Estava a experimentar umas calças, umas coisas e descobri este look que eu vesti para estar em casa. Mas eu gostei tanto que tirei uma foto, guardei no álbum de looks que eu tenho numa telemóvel. Dá muito jeito. Se vocês nunca fizeram isso, façam. Quando vestirem um conjunto que gostam muito, vestirem um look mesmo simples, confortável para o dia a dia, que gostam muito, tirem uma fotozinha simples e guardem num álbum específico no telemóvel. Assim vocês podem, quando estão na pressa, ir lá a espreitar para ver conjuntos que já usaram e que ficaram bem, que vocês gostaram. Este eu adorei. Adorei. Adorei mesmo. Nunca tinha usado este top com estas calças. Eu não sabia que estas calças eram tão subidas assim. Eu já sabia, mas como usava com t-shirt, cobria demasiado. E este top é muito curto. Ou seja, tem que ser mesmo com peças assim deste tipo. Adorei. Além disso, este top faz super sobressair a minha mornice. Então, já aguardei. Acho que vai ser um look para sair de casa mesmo. Não vou usá-lo para estar em casa, porque acho fofinho demais. E vou mudar de roupa, mas eu queria mostrar e partilhar com vocês. Agora, para calçar, ficaria aqui bem sandálias de todo tipo. Não liguei àquela confusão. E àquela também. Não está assim tão confuso. Aquilo está organizado. Não parece, mas está. Coisas de ginástica que não estão a ser usadas. Também já falei disto. Mas, voltando ao tema dos looks. Porque eu também sou super maníaca com as arrumações. E quando vejo coisas um bocadinho desarrumadas, fico logo... Ai! Então, adorei. Resumindo. Isto ficaria bem. Com ténis brancos, por exemplo. Sandálias de várias cores. Não é preciso uma pessoa entrar diretamente nesta cartela de cores. Nesta lista de cores, visto que são só duas cores. Portanto, uma pessoa pode adicionar outra cor aqui nos pés. Ou na mala, etc. E gostei mesmo muito. Não sei. Agora, para andar em casa, não sei o que vestir. Porque vesti isto e gostei demais. Quem nunca vestiu uma coisinha para andar em casa e adorou. E pensou... Hum, não. Vou então escolher uma roupinha para andar em casa. Talvez uns calções. Uma coisinha mais tranquila. E uma t-shirtzinha que não vesti tanto assim. Olhem, por exemplo, estes calções. São fixos para andar em casa porque são pretos. Eu gosto deles. Mas são muito justos. Comprei-os já há uns anos na Primark. Se não me engano. Ou não. Deixem-me aqui ver. Acho que sim. Não diz aqui que são da Primark. Mas eu acho que isto é Primark. Não interessa. Deve ser. É assim. Não. Não é. Esqueçam. São os calções justos pretos. Que eu já não saio muito com eles. Gosto mais de calções ligeiramente mais larguinhos. Tenho outros deixei em pretos que são muito gires. Mais larguinhos. Ficam mesmo bem para sair. Estes aqui são mais justos. São mais... Parece quase calções de lycra. Que usávamos quando éramos crianças. Mas não são. E então ando a usar em casa calções deste tipo. Com uma t-shirtzinha normal. E é isso que eu vou fazer. Vou vestir os calções com uma t-shirtzinha. E vou organizar o roupeiro que vocês viram. Aquela parte. E também vou dar uma arrumação a esta gaveta aqui. Que é a gaveta onde eu deposito o conteúdo das minhas malas, bolsas, quando eu chego a casa. E está caótico isto. Já não consigo encontrar nada. Já não cabe aqui nada. Quer dizer que tem coisas demais e está desarrumado. Por exemplo. Coisas demais que aqui estão. Bolos. Prozes. Coloquei ali depois de ter ido passear a algum sítio. Como trazer a mala. Bolos. Sacos de compras. São grandes demais para estar aqui dentro. Isto não está a focar em mim porque tem pouca luz aqui no quarto. Por motivos de aquecer. Isto aqui é um saco da garrafa térmica. Desnecessário. Use a garrafa térmica mesmo diretamente dentro dos sacos. Porque não se arranha. Tenho isto que é um fio dental que eu detesto. Não gosto deste fio dental. Então não sei o que está aqui a fazer. Enfim. Coisas desse tipo que eu vou ter de ver. E limpar açúcar. Pacotes de açúcar. Que às vezes uma pessoa vai ao café e não põe açúcar no café ou leite ou o que seja. E depois traz na mala. Contem-se que vocês também trazem os vossos pacotes de açúcar. Que vocês pagam. Palim. Isto há uns anos atrás era um look meu de sair de casa. No verão. Calçõezinhos. Justos. Indiferente. Uma t-shirt estampada. E depois nos pés. Usaria uns ténis daqueles rasos. Bem baixinhos. Se compra na Primark. De quem se lembra? Destes meus looks. Não eram assim muito frescos. Mas... Até eram básicos. E continuam a ser básica. Só que de forma um bocadinho diferente. Mas é isto. Para andar em casa está ótimo. Tantas semanas à espera que o calor viesse. E agora que o calor está aqui. E fico em casa. Montes de dias. Isto não é fixe. Ando mesmo a sentir-me sem energia. Já não ando desanimada como há umas semanas atrás estava. Desmotivada e assim. Não. É mesmo sem energia. Mas... Estou feliz. Estou feliz e animada. Que é o que interessa. É o principal. Vamos ver se este fim de semana vou aproveitar piscinas, rio. Vamos ver. Vai sair no próximo vlog certamente. E vocês vêm comigo. Passear. Se formos. Passear. Se eu for passear. Por isso vamos ver como é que vai ser. Agora entretanto. Como vocês viram no time lapse. Estive a organizar o meu dossier. A fazer inventários. A fazer contas. A apontar coisas que estava a adiar. A apontar. E é bom uma pessoa deixar tudo por escrito. Fiz isso. Também organizei aquela gaveta de que vos falei. E é isso. Agora vou-me despedir de vocês. Daqui a nada vou almoçar. E vou-me despedir de vocês. Está bem? Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Não se esqueçam de por gosto. Não se esqueçam de subscrever o canal. Para não perderem os próximos vídeos. Para terem companhia. Quatro vezes na semana. Segunda, terça, quinta e sexta. Às seis da tarde. Subscrevo aqui o canal. E não se esqueçam de passar pelo Instagram. Lá falamos em direto. Quando eu apareço nos stories. Posto fotos fofinhas para vocês se inspirarem. Para conversarmos nos comentários. E passem por isso. Está bem? É isso. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.